Bom dia, bom dia. Vamos filmar aqui o cara que tá fingindo que tá trabalhando. Chegou agora, foi troca? Não tá em casa não por causa do coronavirus? Vai, quem que vai pagar nas costas? Governo. R$ 600. E aí galera, churrasquinha galera. E aí E aí E aí E aí